Na madrugada desta sexta-feira, dia 13, um clarão no céu seguido de um forte estrondo mobilizou as redes sociais em municípios do noroeste do Paraná. Moradores relataram um forte clarão no céu seguido de um estrondo como se alguma coisa tivesse se chocado com o solo por volta das 5h30 da manhã. Até mesmo o sistema meteorológico do Paraná, o CEMEPA, acabou se manifestando depois que leitores comentaram o fato nas redes sociais. Segundo o CEMEPA, o mais provável, mas ainda não confirmado, é que tenha sido um bólido. Alguns moradores chegaram a relatar que por volta das 5h30 da manhã desta sexta-feira, 13, o céu ficou totalmente iluminado e após alguns minutos houve uma forte explosão que foi ouvida por moradores de diversas cidades da região. Então pessoal, como eu venho dizendo, a cada dia parece mais próximo o choque de um grande asteroide com o nosso planeta. Nos vídeos que eu postei anteriormente aqui no canal, que fala sobre este grande dia no vídeo, o qual nos foi avisado pelo senhor Amaury Rivera e que até mesmo os milionários já sabem e estão se preparando para se protegerem desta catástrofe que se aproxima. O alerta está dado, quem puder saia do litoral e fiquem de olhos no céu, para que não sejam pegos de surpresa. Os vídeos sobre este assunto vai estar disponível no final deste vídeo, quem não viu, vejam. Tchau. 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 Tchau.